Este capítulo revela comportamentos antagônicos, contrários, de cinco pessoas. Por um lado, temos Judas e Pilatos, e por outro lado temos Jesus Cristo, Simão e José de Arimateia. O que torna Judas e Pilatos muito parecidos é a ganância, é a falta de ética, é a insensibilidade, o desrespeito. Mas o pior é a falta de compromisso diante da verdade enquanto doutrina e diante da própria verdade, que é o próprio Jesus Cristo. O que torna Simão e José de Arimateia muito parecidos com Jesus Cristo é a sensibilidade deles, bem como a sua disposição em servir. Este capítulo 27 também revela um julgamento injusto, um julgamento totalmente fora da lei, um julgamento que desconsiderou elementos mínimos da legislação judaica. Além do mais, este capítulo é um documento histórico muito valioso, que atesta a veracidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O capítulo termina narrando a postura mesquinha, a postura arrogante, a postura descrente, justamente de sacerdotes e fariseus. Os líderes religiosos demonstram um espírito totalmente inverso àquele comportamento que se deveria esperar de representantes de Deus. Uma lição é evidente nessa leitura. É a seguinte, o coração humano pode estar tão conscientemente fechado, tão conscientemente distante de Deus, que nos impede de ver o que é evidente aos nossos olhos. A profecia estava sendo cumprida à vista de todos, mas os líderes não quiseram ver. E você, está sensível à verdade da palavra de Deus? Pense nisso. Que Deus abençoe você.